Chama rapaziada, começando mais uma gameplay, já deixa seu like maroto, vamo que vamo. Copa do Brasil, fase 1, vamo continuar mesmo, já envidi hein, juventude do Maranhão. Vou ativar isso aqui rapaziada. Não, joga de uniforme 1 e joga de uniforme 2. Jovem de Lave. Tô bem, Guinho. Bora pro jogo. Tá aí, o centro das atenções. A fase é espetacular, são 4 gols dos últimos 3 jogos. É daqui a pouquinho, ao vivo, aqui na EA Sports, você não perde nada. Boa noite, que noite estrelada. Não tem nada ganho, não tem nada ganho, não tem nada ganho. Uh! Torou aqui. Boa noite. Jogo pegado. Só um passa. Boa noite. Jogo pegado, não tem nada ganho. O torcida já iniciou a classificação. A gente não perdeu. Boa noite, meu amigo. É bom demais, jogado na tela do Fifa. e na área que já veio a minha carreira é o Guilherme o Guilherme o Guilherme Opa foi mão foi mão quem quer bater o Felipe Castro eu não sei quem que é eu quero felipe picasso é um pouco de picasso bater o felipe picasso treinando ele deu mais não feito e eu ia mandar naquele ponto e agora ele vai ser mesmo eu tenho uma vela falar eu estar naquele ponto lá e a bola para o outro é treinamento e tranquilidade na hora da batida e eu confirma o placar um a zero e aí vai descendo da bola de vinte do maranhão e toma na área boa boa para defesa e vamos felipe cássico vamos e 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 derrubou muito perigo e recua buscar jogo que era bola a mobília e aí na diferença e agora no placarinho a filha da folha da bola a nossa galera pulei aqui tá vendo as coisas assim o que ele é o nome dele a última temporada rapaziada de bola de bem e tentar ganhar tudo né é a goleira vai ser aqui a manda lá no felipe castro isso é felipe castro Savinoick por dois preto tem que comer o kg colar daíO draí da leiO draí da leiO draí da leiO draí da menino 약 одним vitro Ai, tricô. Só chutei pro gol, mano. Ah, já que os cara tá... Vai, mano. Fazer essas goleadas no... No título, não, no time em reserva, né? Hum, goleirão, olha o vacilo que você deu, mas deu certo. Ó, o Guilherme teve as... Olha o Antônio, olha o Antônio. Já cruzou pelo Né, não disse. É meu som. Boa, Denise Azevedo. Ó, Guilherme. Que lindo passe, Guilherme. Vai, Felipe Castro. Reclama não, ué. Reclama não. Boa, Matheus Neves. Esse é o nome dele. Os caras já tá cansados. Tirou a zaga, tirou. Ah... Gol da Juventude, rapaziada. De jeito nenhum. O do Juventude, o Maranhão. Olha lá, gol dos caras. A zaga falhou, ninguém subiu, ó. Acontece. Vanderson. Ó, lá um pra cima, lá um pra cima. Felipe Castro é o nome dele. Já vem e puxou. Perna esquerda. Vem fazendo a jogadinha do Lionel Messi. Messi. Eu pensou um dia contratar o Messi. O Messi tá velhão, pô. O Messi é o que ele fez no Ronaldo. O Messi não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. Mas eles seguem perdendo o jogo. Tem que tentar ser mais objetivos. Praticando o mais agudo. Olha só. Olha o Juventude do Maranhão, mano. Eita. Hum, mas o Ferreira foi um. Boa Ferreira. Ó, vai. Vai. Ferreira foi ali. Ah, Juiz. Ergue o braço, Juiz. Final da primeira etapa. 3 a 1. Tem muito por vir. Olha aí, Kai. Um dos destaques do time. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Felipe Castro é o nome dele. O Tricolo. O Tricolo. Ganhar o primeiro. Ganhar esse jogo. Que aí, tipo... Não precisa ir pros pênaltis. É, se empatar vai pros pênaltis. Isso que é ruim. Vamos ver, vamos ver. Antony é o nome dele. Vem, Antony. Vem, Antony. Olha o Antony. Você fez a filha. Bateu. Vem, Antony. Mandou pra fora. Ele mandou uma bomba pro gol. Passou perto, Caio. O Guilhert. Estava cara a cara com o goleiro. Dava pra ter feito o melhor. Faltou um pouco de tranquilidade pra fazer o gol. Boa. Matheus Neres. É o nome dele. Já viu ali. Olha o Guilhert. Vem do passe. Felipe Castro. O Oscar tá morto em campo. O Oscar entra e o Diogo correu. É Diogo correu ou Diogo correu? Diogo correu que eu me lembro. Viu, Antony. Viu, Felipe Castro. Vai, Ferreira. Vai, Ferreira. Boa. Vai, o lateral Ferreira. Vai cruzar. Fez o cruzamento. Ganhou o escanteio. Lá vem o escanteio na... O Nernandes. Joga limpo. Joga zeta. Joga correu. E aí, jogou. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. O Nernandes vai no gol já era. Boa, Matheus Neres. Boa, Matheus Neres. Vamos, Antony. Vamos, Antony. Antony e Felipe Castro. Tá jogando muito, mano. Uh. Uh. O José expulsar. Ali expulsou, mano. Até sem querer a falta. Antony e Felipe. A alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, volta a ponto. Boa lançada. Tudo mundo. Boa lançada. Bicho, o Antony tá expulso. E agora? O que eu vou fazer para fazer um ponto direita? Eu vou ficar sem... Sem volante. Matheus Neres. Dentro, o Carlos Lopes. Eu vou ficar sem volante. Eu posso ficar sem lateral de direito. Sem lateral de direito. E o Palomino jogar de volante. O Palomino joga de volante, que é melhor. Boa, goleiro. Tossei o atacante, pô. Tira, saca. Boa. O Denis Azevedo. Já viu o Carlos Lopes. Olha o Carlos Lopes. É só fazer o gol. É só fazer. Cruzou. Pro Dille. Pra fora. Mais Azevedo. O Nernandes. Pedro Henrique. Chega bem. Manda por cima. Escanteio. Que goleiro sorteio. A bola sai de novo. Outro escanteio. Vai direito. Afasta. Repio. Escanteio. Pedro Henrique. Foi nada de mão no Luiz. Pior que não. Boa, Carlos Lopes. faltou um pouquinho de precisão a bola saiu arremesso de graça vem mudança no time perdendo atrás eles tentam a reação da etapa final oi 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 o Jogando em casa, o time tem menos a posse da bola, mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada, mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles. Calma aí, rapaziada. Voltando aí, rapaziada. Tá resolvendo as coisas ali no celular? Ó, vem puxando. Boa, Alex Carvalho. Tirou Palomino. Vamos, Palomino. Corre. Só corre, Palomino. Só corre. Vindo o passe do Enarnas. Vai, cara, cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não havia uma jogada. Ele passou a ser sozinho. Foi bem demais o goleiro. Olha, que goleiro, mano. Aí, Denis Azevedo. Aí, Felipe Castro vai na cobrança desse conto. Aí. Aí. Vamos, Carlos Lopes. Vamos. Carlos Lopes, no nome dele, cruzou. Ó, o Guilherme. E o Felipe Castro. Ah, velho. Deveria ter arrumado ali o corpo. Puxa, o Antenei tá suspenso. Agora na Copa do Brasil, mano. Saiu lá da frente. Volta pra armar. Cabe o levantamento. Ih, aí, aí. Intercepta o passe na hora. Boa, Pedro Henrique. Ó, Felipe Castro. Já viu o Guilherme. Olha o Guilherme. Já cortou. Gol. É. Gol. Golaço do Guilherme. Dá um negócio do Guilherme. O time titular tá muito embresado, velho. Aí. E não olharam para trás. Contra-ataque mortal. Eu só chutei no gol, mano, e aí ele foi passando. Acaba logo, ele acaba logo. Hoje ele deu 4 de acréscimo, mano. Quanto mais gol você faz, mais esse acréscimo ele dá. Jogueirão vendido. Gente, piscos. Jogar no golpes. Um, não é isso. Acaba logo, Luiz. Acabou. Ganhou, mano. 4 a 1. Com a minha, ele ganhou. Um, truqueiro, mano. E aí, rapaziada. Vamos no próximo jogo. Vou gravar o próximo jogo já. É contra quem? Vítico, Havaí. O triculo. Próximo jogo é contra o São Paulo, velho. Depois, Atlético Paranaense. Do nada aqui. Quarta de transferência para Davi Luiz. Vamos ver 810 mil ao TAC. Nós aceita a proposta. Só basta se ele vai querer. 230 mil copas do Brasil. Antony. Mas o Antony está suspenso na Copa do Brasil, né? Ou esse jogo. Não, esse jogo contra o São Paulo já. É isso, rapaziada. Rumo a 400 inscritos. Até o próximo vídeo. Compartilhe aí. Vamos que vamos. Valeu. Falou. Usar. 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 Tchau.